Fala galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo aí falando hoje sobre o D9VK, tá? Que é o projeto desse rapaz aqui, o do Joshua Ashton. E basicamente vai rodar nossos jogos, nossos games antigos sobre o Vulkan, tá? Hoje galera, atualmente, esse projeto já funciona, claro, não é novidade. Eu tive um tempo aí, eu não tive nem como trazer isso como novidade aqui, mas já tem um tempo que funciona. No Proton, tá? Desde essa versão, acho que nós estamos aqui na última... Vamos ver aqui. 4.11, né? Eu não sei de qual a última atualização, eu tenho umas outras versões aqui, mas não venho ao caso falar disso agora. Já tá funcionando aqui no Proton. E também lá no Lutris, tá? Tanto para os dois. Aqui no... Porém, tem uma diferença. Dentro do Proton, eu até peguei essa dica lá com o Esdras, que é um carinho que me dá uma força direta aí. Obrigado aí, um abraço, Esdras. Aqui só atualiza o DirectX VK e o D9VK somente quando sai a atualização do Proton, tá? Já o contrário do Lutris. Se nós viermos aqui no Lutris hoje, tá? A gente quer criar um prefixo, precisamos criar um prefixo, claro. Clicar com o botão direito e vir em Configure, que também pode vir pelo menu aqui na engrenagem. Nós vemos aqui em Game Options, não em Runner Options. Aqui a gente vai conseguir selecionar a versão do Lutris, do Wine, que a gente vai querer botar para rodar. E temos aqui agora a novidade aqui, ó. A versão para ativar o D9VK aqui direto. E o Lutris automaticamente, ele baixa essas versões manual, tá? Aqui na versão 0.21. Se eu não me engano, ele vai baixar só as versões que não forem consideradas beta ou tester, tá? Só as versões estáveis. Eu não sei como é o processo de atualização, mas anyway. Bom, galera. Se vocês quiserem, tá? Baixando, ok? Vim aqui na página do Joshua Ashton. Aqui saiu a versão estável aqui, tá vendo? Essa foi a última versão estável, que é a 0.21. Tem três dias que saiu. Caso vocês queiram baixar, é só clicar na nuvenzinha aqui do lado aqui, tá vendo o ícone? Bom, galera, eu não vou citar aqui como vocês estarem instalando para colocar dentro do Lutris, que eu acho atualmente inviável isso, já que ele atualiza automaticamente, tá? Então, eu não vou trazer essa dica aqui. Mas caso vocês queiram saber aonde que é a pasta, onde que fica as DLLs, a pasta é essa aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Opa, já está aqui, né? Então, vem cá. Início. A gente vai ter que mostrar as pastas ocultas, tá? Então, a gente vai vir aqui dentro de local, share. Vamos pegar o Lutris aqui, onde está a minha pastinha Lutris. Agora, eu tenho que ver se essa runtime, eu acho que é ela. Isso, é ela mesmo. Quer ver aqui, ó. D9 VK. Ok, 0.21. Aí, está aqui, ó. Suponhamos que vocês baixaram agora lá o arquivinho lá da pasta da página do GitFrog. Vocês vão vir aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, uma versão mais antiga, que o Need for Speed estava com problema. Dois cliques. Ele vai abrir as pastas aqui, ó. Basicamente, é o que você tem aqui. É só pegar, arrastar, soltar e mandar substituir, tá vendo? Eu não vou mandar substituir, vou cancelar. Beleza. Essa é a pastinha dentro do Lutris, tá? Ok, ponto. Encerramos aqui pelo Lutris. Podemos fechá-lo. Agora, vamos falar de Steam. Tem uma maneira aqui, diferente de estar rodando na Steam. Eu vou ensinar a vocês o que vocês vão fazer. Vocês peguem o game que vocês quiserem, que for DirectX 9. Por exemplo, eu rodo aqui o Batman Arkham Asilo. Eu estou jogando atualmente. Eu trouxe um vídeo no canal do Christian Coinslaver também, que funciona perfeitamente. Esse game aqui é fantástico, tá? E eu não lembro qual mais no momento aqui. Mas, anyway. O que nós temos que fazer? Primeira coisa, ir na pasta do jogo, tá? Eu venho aqui em propriedades, navegar pelos arquivos locais. Essa é a pasta do meu Need for Speed. Deixa eu fechar aqui. O que eu vou ter que fazer para estar rodando? Eu vou ter que pegar a versão lá que eu baixei. Agora eu estou usando dois monitores aqui. Ele fica meio zoneado às vezes. Deixa eu botar aqui. Opa. Descagado. Vamos lá em Downloads. Vamos pegar aqui, ó. Esse é o 021. Última versão que eu peguei lá. Eles vão vir lá na pasta do jogo de vocês, tá? Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Está meio bagunçado. Essa também. Essa é a minha pasta do jogo. O que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar o arquivo 32 bits aqui, tá? Esse, o DirectX, aqui, ó. O D3D9, tá? Esse é o arquivo que eu vou precisar. Eu vou pegar ele, vou arrastar, vou soltar aqui dentro. Você está vendo aqui que já tem um arquivo que existe. É o mesmo arquivo, tá? Baixado, modificado o mesmo dia. Eu não tenho necessidade de substituir. Eu vou só cancelar. Feito isso, galera. A gente vai lá agora na Steam. Nós vamos aqui em propriedades do game, tá? Definir opções de inicialização, tá? Eu já tenho aqui um comando bem gigante. Eu vou apagar no momento. Depois eu explico com vocês o que vocês vão fazer. Vocês vão vir aqui e vão utilizar esse comando aqui, ó. Galera, eu achei isso aqui antes da Steam liberar, antes do Lutras estar liberando. Eu estou usando aqui o meu DirectX, o D9VK há muito tempo, tá? Eu estou tendo problema às vezes, corrigindo os arquivos. Eu já venho jogando há muito tempo. E achei esse arquivo em um fórum da internet. Olha esse comando aqui. Eu não lembro qual a finalidade desse N e esse B aqui. Mas, basicamente, ele está apontando para dentro do arquivo que está próximo ao executável do game, tá? Eu não sei dizer a finalidade do comando. Vocês me perdoem. Caso alguém souber explicar o comando aí, por favor, deixem aí na descrição que eu vou adicionar nos comentários, tá? Vocês vão pegar e vão colar aqui esse arquivo. Feito isso, galera, ele vai automaticamente usar essa última versão da DLL que está dentro da pasta do game. Que é essa que a gente colou ali. Olha, eu já fechei. Feito isso, é só iniciar o jogo. Ele já vai utilizar a última versão que vocês têm lá dentro da pasta. Ok? Então, a minha dica é essa também para Steam. Porém, eu vou finalizar aqui com um plus para vocês, tá? Eu vou iniciar aqui. Eu vou até iniciar uma corridinha. Eu vou jogar aqui rapidinho. Se o Need for Speed Hot Pursuit, tá? Aqui nós vamos acrescentar aqui no nosso comando. Vamos acrescentar o HUD, tá? Aqui nós vamos estar adicionando aqui a quantidade de FPS. o Frame Times e ele vai me mostrar a API que está funcionando no momento aqui. E depois aqui, eu vou mostrar para vocês aí. Eu vou adicionar nesse instante. Esse jogo, ele é mal otimizado, tá? Ele é um bug dele tanto no Windows quanto no Linux. A partir do momento que vocês iniciam, ele vai funcionar somente sobre o primeiro core. Ele vai trabalhar com o core a 98%. Vocês podem estar vendo. Ele está passando no momento. Eu vou ver se eu consigo colocar em cima. Sem aplicar esse comando aí que eu peguei lá no GitHub da Valve, do Proton, tá? Então, o rapaz me respondeu. É só adicionar aqui no Launcher e ele vai distribuir automaticamente. No caso, eu tenho oito cores. Ele vai distribuir entre meus oito núcleos aqui, tá? E automaticamente dando uma folga para o processador, evitando de estar correndo algum problema, de estar travando a minha CPU e por causa desse excesso de consumo do primeiro core. Certinho? E basicamente, vocês vão dividir o core que vocês podem ver. Esse é o comando que eu deixei para estar usando a DLL dentro da pasta do jogo. Aqui, nós vamos adicionar o HUD, tá? Com as opções de FPS, Frame Times e vai mostrar a API. E aqui, o comando para distribuir a tarefa, a afinidade para os oito cores aqui. Certinho? Feito isso, é só copiar. Vem aqui, copia. Colamos. Vamos lá no Launcher. Propriedades aqui. Vamos apagar isso aqui e colar esse por cima aqui. Certinho? Feito isso, é só fechar. Eu vou dar um play no jogo. Vamos lá jogar aqui uma partidinha, uma corrida bem rápida aqui para vocês verem. Eu vou pegar uma corrida bem difícil. Vai ser aquelas Hot Pursuit. Elas são bem fodas. Bom, eu vou cortar aqui então. Isso aqui. E já venho direto no gameplay aqui para não ficar tão grande o vídeo, beleza? Vamos lá. Bom, galera. Então, aqui a gente está na tela do jogo, tá? E vocês podem ver que minha tradução já está instalada. Bonitinho. Eu não vou ficar olhando a opção gráfica, não. Eu já vou abrir direto. Como eu falei, estava com um bug nesse jogo. A última atualização, o último commit lançado pelo Joshua corrigiu. Ele estava com um bug na tela que ficava com uns glitches horrorosos durante o jogo. Mas foi resolvido isso aí. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou jogar uma corrida aqui. Vamos lá. Não, isso aqui não. Onde tem um Hot Pursuit aqui? É bem foda de jogar. Corrida contra o tempo. Aqui, tem um Hot Pursuit aqui, que é bem difícil. Ah, não. Ele está travado. Cacete. Espera aí. Aqui, ó. Tenho esse aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou fazer um gameplay rapidinho, hein? Deixa eu ver quais carros estão disponíveis aqui. Claro que eu vou jogar com a Lamborghini, né? Não vou ficar enrolando muito. Olha, esse aí não tenho armas disponível. Então, é só correr mesmo. Só corrida. Galera, é um jogo muito bom. Eu recomendo muito para vocês. É um jogo barato, tá? Para se comprar. Não é um jogo caro. E está rodando excelente aqui. Dentro do... Eu conheço aí o D9DK. Deixa eu baixar um pouquinho. Está bem alto. E vocês podem ver aí que até as cutscenes. Agora estão rodando com 60 FPS. Antes não estava. Antes não estava. Esse aqui... Tch, pelo menos que eu não... Minha posição aqui não está muito boa para jogar, não. Já começou, velho? É, vocês já estão 15 de semana? Então, vendo que a polícia está de Lamborghini, né? Então, o negócio aqui está foda. Ó, o meu controle está bem próximo aqui do microfone, tá? Não tem como eu afastar agora no momento. Vocês vão ouvir todos os clips aí do meu analógico. Vocês me desculpem aí, mas não tem como. Aqui me dá... Polícia! Eu não tenho nem o Spike Streeper. Não tem nada aqui para jogar desses caras aqui. Ô, caramba. Já tem uma barreira aqui. Nossa senhora. Consegui fugir do bloqueio. Vou pegar um atalho aqui, que eu vou cortar um bom pedaço aqui da minha aqui, ó. Não é atrás de mim, não. Ó, o macete desse jogo aqui, galera, é... Cara, não tem um policial bem aqui, ó. Se você utilizar sempre o Drift mesmo para poder fazer as curvas, tá? Olha só. Nossa posição, porque eu tenho que ficar muito ruim. Eu devia ter que ter essa chance de começar a jogar. O lance é só usar o Drift, tá vendo? Olha lá, olha lá. Sempre, tá o bambuco aqui quando saiu. Eu não tenho nem um Spike Streeper para usar aqui. Olha lá, tem mais uma barreira ali. Onde que é a minha filha? Foi tranquilo isso aqui. Sem problema. Tem hora que é muito difícil, porque os bloqueios estão muito em cima e o jogador batendo na gente. A polícia também acaba atrapalhando bastante. Não, caramba. Não era para bater. Ó, andar na contramão aqui. Enche o nitro mais rápido, tá? Vocês podem ver lá. Aparece uma mensagem ali que eu não lembro qual que é. Não, não é só a galera toda aqui de novo. Como é que às vezes a gente se preocupa tanto com a polícia. É só o Spike Streeper. Não, não. Eu não, Spike. Eu não sei que você me derrubou. Três policiais fora da robônia aqui que eu vou parar nesse abalto. Claro, você pode tirar os corredores, tá? A gente pode destruir o carro dos corredores que estão com a gente. Também os policiais, ó. Sair de um bloqueio ali sem querer. É bom pra mim. O macete é fazer as curvas sempre no drift. A gente tá correndo na alta mesmo. Eu achei que ia ser... Ai, caramba. Tem mole. Essa posição tá muito ruim. Eu achei que aqui ia ter o helicóptero. Tá mais emocionante aqui. Não veio não. Não veio mais um saco. O helicóptero já veio sim. Começa a ficar mais difícil. Ele vai soltar os Fates que eu não me engano. É esse aqui da jogada que fica mais fácil. Tem que ficar esperto que ele joga o tapete de prego ali. Se ele fizer isso, eu me lasco o couro. Errei. Olha lá, soltou, tá vendo? O tapete de prego, ele não me tira imediatamente da corrida, não. Ele me reduz a velocidade. Dá dano no meu carro. Podem ver que tem uma barrinha vermelha ali. E da mãe. Olha lá, ele já soltou ali. Olha lá. Ai, me lasquei. Deixa eu ver. Não, tirou o cara ali. Beleza, já tô no final da corrida. Ih, caramba. Deixa eu ver. Ih, cacete. Não vai dar pra terminar em primeiro, hein. Tá bom. Terceiro tá ótimo. Olha aí. Bom, galera. Então é isso aí, tá? Terminando por aqui. O intuito não era ganhar medalha nem nada no momento. Só mostrar pra vocês que tá rodando muito bem o jogo aí. Fica aí a dica aí do desempenho do jogo, tá? Também pra estar utilizando aí o D9 VK, beleza? Um grande abraço pra todo mundo e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.